Bora, bota o pescoço na cabeça O pescoço em cima do lombo, vai, vai Dá ré, isso, vai, olha o galo aí Olha o galo, olha o galo Olha o galo Bota no lombo, vai, vai, bota no lombo Cabeça no lombo Vai, mano Eu disse o galo pra brincadeira, bota a cabeça no lombo Vai Vai, bota a cabeça no lombo Bota que eu filmar, vai Vai pra frente Vai pra frente, bota a cabeça no lombo, vai Vai pra frente Vai, bota a cabeça no lombo Mostra que o raio mononato nascimento, vai Bota a cabeça no lombo Vai Bota aí Vai pra frente Aí chegando na frente, tu bota a cabeça no lombo Pra mostrar o raio mononato, vai 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 mais pra frente um pouquinho Isso, vai, bota a cabeça no lombo Isso, aí, ó Aí, ó Aí, Raimundo, tu disse que o bicho não anda pra trás, vai Vai, mano Só pra mostrar, o bicho tem a igunha, tá com a igunha hoje, né Nessa data de 20 de setembro de 2024 Fazendo aqui um teste com o meu peru artista Do assentamento do Juca Grosso De Oserino Brito Fazendo diretamente aqui do Juca Grosso A lenta do bicho aqui O bicho é invocado O bicho é invocadão Passa pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai pra trás Vai, 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 vai Bota no lombo Isso, 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 isso Pro Raimundo, vê aí Raimundo, ó o Raimundo Não é o Raimundo, não, vestado Nem aí, não Vai, bota de novo Vai, vai pra frente E bota a cabeça no lombo Vai, isso, vai Vai pra frente de novo Vai, vai Vai pra frente Mais pra frente Vai Mais pra frente E vem lá pra cá Vai, agora bota a cabeça no lombo Bota a cabeça no lombo Isso, vai Bota a cabeça no lombo Chuviano É o Prefic Vai, menino Tá se acabando o horário Dentro de cinco minutos ele vai O artista vai passar Na Rede Globo Da Rede Cearense Vai, bota a cabeça no lombo Bota a cabeça no lombo E do lombo vai passando Para a cabeça E mostrando Bem pro Raimundo Que o 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 Vai Vai pra trás Vai pra trás Vai ligeiro Para, para Parou, parou, parou Vai, vai Olhou pra trás Olhou pra frente Olhou de lado Olhou de banda Não tinha ninguém Só tinha um buraco Ele se atrapalhou Vai mais pra frente Passa pra trás Vai pra frente um pouquinho Vai pra frente um pouquinho Passa pra frente um pouquinho Chegou o palquinho Quando passa ali um pouquinho pra frente Vai mais, vai mais Dá uma ré pra trás Vai, vai, vai Dá uma ré no lombo Aí passa no lombo Vem pra frente Vai pra trás Passa de banda Passa de lado Tá terminando, tá terminando, tá terminando Passa pro nosso Tá passando, tá passando o tempo E o artista está se amostrando Vai, passa Passa direto Passa direto Já passou Já passou direto Pronto, esse outro aqui Fica só olhando O outro fica só reparando Um do lado do outro As galinhas olhando E oi, vai lá Vite a boa Passa, passa, passa Vai direto Vai direto Vai direto Olha cachorro aí Olha cachorro Olha cachorro